A ranceníase é uma doença silenciosa. Os sintomas podem demorar até 7 anos para se manifestar no organismo. Apesar do preconceito, é uma doença que tem tratamento e cura. A ranceníase é uma doença crônica e infectocontagiosa. A comete desde crianças a idosos e atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. Se não tratada, pode gerar incapacidades físicas. Esse senhor, de 45 anos, procurou um atendimento médico após apresentar alguns sintomas. Muita dor no corpo, febre, moleza, desânimo, tá? E pareciam umas manchas, dormência no corpo, sabe? Dormência na junta. Foi isso que um colega meu foi e falou comigo, eu acho que você está com essa doença. Aí eu peguei e fui procurar o PSF. Aí eu detectou que eu estava com a doença mesmo, eu fiz os exames, comprovou. Aí eu procurei a policlínica aqui, estou fazendo tratamento com eles, está dando tudo certo. O diagnóstico de ranceníase veio após alguns exames e testes. E já em tratamento há um ano, sentiu uma melhora considerável. E esclarece que realizando o tratamento, a doença tem cura, mas o preconceito não. Não precisa ficar com preconceito, porque hoje em dia, se você tratar, tem cura. Não é da chegamento não, da chegamento não tinha como tratar, mas hoje tem. Todo mundo que trata, hoje cura. É só seguir o tratamento certo, entendeu? Que nesses ensinam aqui, as cuidam da gente muito bem, as pessoas que tratam a gente com educação, com respeito, então, tudo para eles aqui, a gente faz certinho aqui e vai dar certo. Só no município de Araçuaí, entre os anos de 2013 e 2017, foram diagnosticados 97 casos de ranceníase, o que classifica a região como hiperendêmica, segundo o Ministério da Saúde, ou seja, com elevada taxa de incidência da doença. Hoje em Araçuaí, a gente pode afirmar que é uma doença que ainda não está erradicada. Nós temos trabalhado, é um município endêmico e a gente tem feito diagnósticos assim aqui no município, mas lembrando com a cobertura e uma ampliação de rede até a nível de Belo Horizonte. O diagnóstico precoce e o tratamento evitam a transmissão da doença. Lembrar que a ranceníase tem cura, então as pessoas, por mais que tenham medo, tenham dificuldade, às vezes, de aceitação do diagnóstico, é preciso. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance a gente tem de diminuir o risco daquela pessoa ficar debilitada, ficar com alguma grava ou alguma sequela. O tratamento pode variar entre seis meses e um ano. É realizado via oral e após o início, o indivíduo não transmite mais a doença. A gente não dá conta do diagnóstico, o paciente precisa de um acompanhamento, monitoramento maior. A gente consegue estar encaminhando e respaldado dentro da ética e dentro dos conceitos de responsabilidade, de compromisso com o paciente, a gente consegue assisti-lo até que a gente consiga dar alta para o paciente. Malas, bolsas e carteiras, a partir de R$ 34,90. Toalhas, R$ 19,90. Calças, R$ 89,90. Blusas, R$ 29,90. Sandálias, R$ 29,90. GM Magazine, 3731-2081. Conheça o consórcio Fercoi. Planos a partir de R$ 100,00 por mês, 12 meses para pagar. Na Fercoi Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercoi, onde o seu bolso não dói. Honório Baterias. Seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias. Plantão 33 99954 3673. Honório Baterias. Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece. Sala de convenções, caldos, porções, drinks e a tradicional qualidade no churrasco. Só aqui no Cabana Raízes, em Araçuaí. Fisioterapia neurológica, traumato-ortopédica, pré e pós-operatório, estética corporal, estética facial e centro de terapia holística. Revitale. Um novo conceito em fisioterapia. 3731-3556. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí. Localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Lusiana Lana Idiomas. Lusiana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008, a Vale FM. São mais de mil watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Vale! Casa das Antenas e Alarmes. Trabalhamos com portão eletrônico, interfone, cerca elétrica e concertina. Sistema CFTV com câmeras de alta qualidade. VABX, OiTV HD, antenas de internet. Todo sistema de telefonia e internet rural. Trabalhamos também com uma ótima variedade de instrumentos musicais. Na Rua Francisco Rosa Sá, 564 Centro, em Araçuaí, Minas Gerais. Supermercado Fonseca. Um supermercado completo que traz pra você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral. Utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo! Venha para o Supermercado Fonseca e confira! Tchau! 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 Tchau!